A Penélope está aqui e o vovô está aqui. Hoje o vovô da Penélope vai levá-lo ao Museu do Luz em Paris. Olha, eles estão na fila. A entrada é por aquela pirâmide de vidro. Quer ir com eles? Aí você puxa aqui. E eles estão dizendo, mais ou menos, né? Aqui é a entrada do Museu do Luz. Que estátua esquisita é essa? Essa é a vitória da Samotrácia e veio da Grécia. Ela é tão velha que a cabeça quebrou. Penélope teve uma ideia. O que será que ela vai fazer? Penélope tem aulas agora. Fica uma gracinha, você não acha? Então, era para ela subir aqui, tá? Mas já teve um anjinho meu que quebrou. Aqui, ela subiria aqui. Aqui, ó. Olha, grande esfinge egípcia. Parece um leão com cabeça de Papai Noel, exclama Penélope. Penélope tem uma nova ideia. Vamos brincar de ficar sério com a esfinge? Topa brincar com a Penélope? Você ganhou, Penélope. Já está rolando de rir. Olha lá. As múmias. Penélope quer saber de quem são. Quer ajudá-la a adivinhar? Gatos, peixes, um crocodilo. E aquela múmia esquisita? De quem será? É a Penélope. Ela se enrolou no cachecol do vovô. Parece que é o giz de múmia. Olha lá. Olha ela aqui. Vem a ver o escriba sentado. Chama o vovô. Ele está escrevendo no papel rosado do Egito Antigo, que se chama Papiro. Vixe, o escriba não tem caneta, exclama Penélope. Tome, eu empresto a minha para você. Aquela ali, a Vênus de Milo, ouvi dizer que ela não tinha mais braços. Ué, agora ela tem. E ainda por cima, azuis? Estranho, você não acha? É a Penélope, né? Agora, veja só. O moço do quadro escondeu uma das cartas nas costas. Opa, Penélope, também está escondendo alguma coisa. Posso jogar com ele, vovô? A sapeca da Penélope trouxe seu jogo de mico preto. O que será que a gente todo está olhando? Ajude a levantar a Penélope para que ela também possa ver. É a Mona Lisa. Olhe, ela está sorrindo para você também. A gente está olhando para você também. Ah, você está prendendo em algum lugar aqui, né? Ah, depois eu quero sentada. Está ruim que se esteja. É hora de voltar para casa, mas não vimos tudo, protesta a Penélope. Prometo trazer você de novo, diz vovô. Põe o seu casaco. Você pode ajudar a Penélope a se vestir? Obrigada. Que engraçado. A Penélope se parece com o que errou do quadro. Antes de ir embora, a Penélope quer nos mostrar uma coisa. Gire a rodinha para ver que fotos lindas ela tirou. Aí, aqui, ela está encontrando uma coisa, que é ela. Obrigada. Obrigada.